Beleza, estamos hoje aqui na casa do Manoé da missionária Cristina Comemorando a conversa dos nossos amigos Cacá e Delíos E se você não quer Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não quer Não devia me iludir Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não quer Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Tanto mais Você arruinou a minha vida Bora vai mulher Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Bora vai mulher Me deixe em paz Se você não quer Não devia me iludir 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 É muito mais Você arruinou a minha vida Olha pra mulher, me deixe em paz Você arruinou a minha vida Olha pra mulher, me deixe em paz Me deixe em paz, me deixe em paz